Oi gente, tô começando mais um vlog pra vocês. Bom, deixa eu explicar pra vocês, nós estamos aqui no Brasil já há mais ou menos um mês e nós viemos na frente, Mário não veio, ele ficou lá nos Estados Unidos, então nós viemos nós duas, junto com a minha sogra e o meu cunhado, que já retornou pros Estados Unidos, então atualmente agora está aqui em casa eu, Esté e a minha sogra. E amanhã então Mário chega, vem ele e o meu sogro, que ficou pra poder vir junto com ele também, e eles não vão vir direto pra casa, eles vão lá pra casa de uns amigos nossos em Itabatã, então a gente decidiu ir pra lá também, porque já tem muito tempo que a gente tá longe dele e eu tô louca pra poder ver a reação de Esté com ele. Esse mês, depois eu vou conversar um pouco mais depois sobre a viagem, então se vocês quiserem eu faço um vídeo, mas esse primeiro mês foi bem tranquilo, ela se comportou bem com relação à ausência do pai, não sentiu tanta falta, na verdade gente, eu acho que ela nem sentiu, porque ela tem aproveitado muito, eu procurei envolver ela o máximo durante todo esse período, porque ela é pra mamar enquanto eu converso um pouco com vocês, e eu procurei envolver ela durante todo esse período, então foi super tranquilo, mas nos últimos dias ela tá meio que achamegada com ele de novo pelo telefone, ela não tava nem dando bola, gente, pra ele no telefone, acreditem. E, então, ele chega amanhã, eu quero filmar a reação dela encontrando ele, eu acho que ela vai ficar meio assim, né, de início, porque já tem um tempinho, ela não entende o que aconteceu, mas eu quero filmar pra gente poder guardar de recordação e vou compartilhar com vocês. Eu acredito que tenha ido apenas um vlog, esse deve ser o segundo vlog da viagem, eu não tenho certeza, mas eu também não estava vlogando muito, porque, primeiro que eu tive problemas com meu computador, então, praticamente todos esses vídeos da viagem vocês vão ver bem depois, né, e provavelmente a gente já esteja em casa quando vocês estiverem vendo, mas eu tive problemas pra poder transferir os vídeos pro meu computador novo, deixei meu computador antigo em casa, vim com o novo, e esse novo MacBook, ele não tem entrada USB, não tem entrada pra cartão de memória, a gente usa um adaptador, e eu tive problema justamente com o meu adaptador, por isso que não teve vídeos aqui no canal antes, tá, da viagem, não teve, assim, mais em tempo real, mas a Mari tá trazendo um adaptador novo, também tá trazendo meu computador antigo, então eu vou tentar correr contra o tempo e liberar, eu tenho, assim, uma série de vídeos pra poder liberar pra vocês, também não tem muito o que fazer, é, por isso também que eu não vloguei tanto, porque todos os dias aqui tem sido praticamente iguais, é a mesma coisa, a gente acorda, passa a parte da manhã aqui em casa, depois eu vou pra casa de Lorena, passo o resto do dia todo lá e só volto pra casa à noite, essa foi a minha rotina durante esse mês, e fora isso a gente vai na praia, né, tem ido à praia, alguns dias eu filmei algumas cenas que já foram ao ar nesse primeiro vlog, e agora que o Mário chega, então a gente vai mais à praia, vai fazer mais programas, e aí eu vou, acredito que eu vou vlogar mais, eu também vou me sentir mais à vontade pra vlogar com ele aqui, e vai ser mais fácil também, gente, porque não é fácil, tá, Estela tá, assim, numa energia, ela gasta a energia dela durante o dia todo, ela tá muito feliz, gente, ela tá aproveitando muito as férias, ela tá livre aqui no Brasil, isso que eu posso dizer, lá em casa é como se ela fosse um passarinho na gaiola, quem mora fora e em uma região muito fria como a minha, entende o que eu tô falando, é muito frio durante o ano, Estela ficava muito dentro de casa, e aqui ela tá livre, livre, então assim, já valeu pra mim essa viagem de ver a felicidade dela, ela tá encantada com o mar, ela não tem medo do mar, ela vai correndo, quando a onda bate no pé dela, ela fica super feliz, e ela ama ir pra casa de Lorena, porque ela vê muito movimento, a rua é muito movimentada, tem varanda, né, é segundo andar, então ela fica lá de cima vendo todo mundo, e ela tá amando a liberdade que ela tem aqui, então a minha filha, ela tá livre aqui, desenvolvendo, tá tão tagarela, tá, assim, a viagem tá muito especial. Mas é isso, gente, eu queria só dar essa introdução, conversar um pouquinho com vocês, explicar, né, a ausência de vlogs no canal, e dizer que eu vou tentar vlogar mais pra vocês esse resto de viagem, a gente ainda tem três semanas de viagem aqui, a partir do dia que o Mário chega, a gente retorna pra casa no dia 18 de fevereiro, mas então tá bom, gente, a Estela tá dormindo, eu não queria que ela dormisse, porque eu queria que ela dormisse na estrada, né, mas, então é isso, espero que vocês gostem de acompanhar esse vlog, ele é especial, a gente vai reencontrar o papai, tô com saudades dele, tô com bastante saudade de Estelzinha também, e é isso, gente. Acabamos de chegar aqui, olha, tá tremendo, minha mão tá apoiada, Estela tá pulando, olha a felicidade dela. Olá, meu amorzinho! É, mamãe! Delícia que tá o tempo aqui, gente, olha esse céu, olha esse céu. Estela tá ali, ó, tá pulando. Estela tá pulando sozinha, pula, filha, pula! Bom dia, gente, Estela ainda tá dormindo, agora são quase nove da manhã, e ela tem acordado aqui entre nove e dez horas. Eu deixo ela dormir o máximo que ela quiser, assim, até umas dez por aí, porque ela brinca muito durante o dia, então eu deixo ela descansar bastante, né, porque precisa. Ontem a gente foi dormir, já era bem tarde, já era quase meia-noite, então, ó, ela está apagada, cansada. Isso, eu tô enrolando aqui na cama, enquanto Esté dorme, eu tô aproveitando pra poder assistir alguns vídeos no YouTube, porque tem muito tempo que eu não assisto nada, a internet aqui é um pouquinho melhor do que lá em casa, ou melhor, é bem melhor, porque lá de casa, sério, gente, não existe. É praticamente zero de internet, por isso eu nem sei como que eu vou conseguir subir vídeo pra vocês durante a viagem. O computador chega hoje, eu vou começar a editar, mas eu não sei se eu vou conseguir subir esses vídeos. Oremos, né? Então é isso, eu vou enrolar um pouco mais aqui na cama, continuar assistindo vídeos até a minha princesa resolver acordar, e aí ela vai acordar naquele direto pro pula-pula que tá lá fora. Bom dia! A quem já acordou pra pular? De pijama ainda, vai amor! E aí ela tá achando que a gente tá no mundo de bebê, é? Querendo pular. Vai amor, vai lá pular, vai! Pula estradinha, pula estradinha! Cheguei de novo! Chegou? Ela voltou rápido, ó! Ah, cadê você? Aí! Vamos lá, vamos lá! Pega, não é esquecidinho, não é? Pega, 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 pega dele! Pega, pega, pega! Corre, Bob! Cê tá bom dia pro nosso vlog? Bom dia! É bom dia, amor, dá um olho pro meu vídeo. Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia! Olha quem está no Brasil! Papai chegou, né, Esté? O papai chegou! E ontem eu ia mostrar pra vocês como que ia ser o reencontro de Esté com o pai, que nem eu tinha falado no começo do vídeo, mas esse reencontro foi o mais inesperado possível, não é, amor? A gente não esperava, aí acabou que eu nem filmei, porque a gente se encontrou, se reencontrou no hospital. Esté começou, ela acordou com febre ontem, tava melhorzinha na parte da manhã, e quando foi na parte da tarde, a febre dela ficou alta, porque ela tá com uma inflamação na perna, que depois eu vou mostrar pra vocês, eu achava que era uma picadinha de inseto, de mosquito. E aí eu fui pro hospital com ela, justamente na hora que eles estavam chegando, e o reencontro dele, gente, apesar de ser no hospital, foi meio que fofinho, assim, entre aspas, porque ela tava chorando, imagina a cena, ela já tava sendo atendida, tava peladinha naquela maca, e ele entrou justamente na hora que ela tava chorando muito, e na hora que ela viu ele, por alguns segundos, assim, ela parou de chorar, depois voltou a chorar de manha, de medo, que ela tava com medo, assustada. E foi assim que foi o reencontro, aí ela foi consultada, tá tomando agora antibiótico, porque tá inflamado, tá infectado, ele falou. E tomou remedinho, no final do dia ela já tava melhor, já não tinha mais febre, voltou pro pula-pula, mas ela está melhor, a inflamação na perna também já está melhor, e o papai tá em casa, agora nossa família tá junta de novo. O papai tá branquinho, mas já ele fica moreninho. E é isso, então, por isso que eu não vloguei pra vocês mais ontem, porque fui cuidar dela. Aí, Stézinha. Eu vim pra frente, no banco do carro, porque isso é algo que não acontece há uns, pelo menos, quase dois anos, e... Mas ela tá tranquila, a cadeira também tá virada. A gente tá indo agora lá na casa de Lorena. Cadê Gabriel? Dá um oi aqui, fala um oi. Esse é o moreninho mais gostoso desse mundo, de tia tia. Ei, moreninho gostoso, cadê a Stézinha? Gente, ninguém tá conseguindo ver a Stézinha. Ai, Xô! Ai, deixa eu mostrar pra vocês a inflamação na perna dela, que eu disse que ia mostrar, e aí acabou que eu não vloguei mais nada. Vira aqui, filha. Tá vendo, gente, ó, isso aqui, tá concentrado aqui agora, mas, tava espalhado aqui assim, em volta tudo, tava muito vermelho, tudo em volta. Ai, meu Deus, vocês estão se agarrando? Esses dois primos estão num amor um com o outro, não sei o que vai ser no dia que a gente foi embora, né, Stéz? Stéz e Gabriel, achou! Achou! Achou, titia! Ai, cadê a Stéz? Stéz? Achou! Cadê Gabriel? Gabriel! Gabriel, vem andando pra titia. Vai, amor, vai andando, olha quem tá andando, olha quem tá andando, muito bem, parabéns! Parabéns pro Gabriel, é, parabéns pro Gabriel! É! Aqui, papai, Stézinha, aqui ó, papai, Marisa tá treinando, amanhã ele vai sair pra mergulhar, amanhã ele vai sair pra mergulhar, tá treinando o fôlego, limpando os pulmões, está treinando o fôlego, e aí, o resultado da pescaria, é o que, é o bujão, né? Budião, é o bujão, é o bujão. Olha que coisa linda! Gente do céu, o ceviche ontem, acabei de acordar, o ceviche ontem, tava bom demais, meu cunhado que preparou, comemos bastante, enchi a barriga, e vim dormir, e agora eu levantei, Mário acabou de descer com Stéz, eu vou aqui em cima na varanda, arrumar o presente que ele trouxe pra ela. Vocês puderam acompanhar nos vlogs aí, que Stéz, e nas redes sociais também, não só em vlog, eu mostrei muito em redes sociais, que Stéz, amou brincar no pula-pula, desde a primeira vez, ela não teve medo, e Mário ficou bobo de ver ela brincando, e tão feliz, e ele trouxe um pula-pula pra Stéz. Ele tá montado aqui em cima na varanda, e ele é todo seguro, gente, ele é todo cercado, não tem como ela cair fora, e é claro que ela não vai ficar pulando nele, sem que a gente esteja ao lado dela. E ele tá aqui na varanda, eu só vou ajeitar ele lá, melhor, e vou pedir Mário pra trazer Stéz, porque ele é menor, ele é pequeno, ele não é desses grandes que ela pula, e eu não sei se ela vai gostar tanto, quanto ela gosta no maior. Mas, eu vou lá fora, arrumar. Vamos ver. Vamos ver se ela vai gostar. Tá bem aqui na varanda. Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Olha ele aqui. Aqui, gente, o Pula Pula viria pra vocês poderem ver. Ele não é tão grande, mas ele é bem seguro, ó. Isso tá tudo preso por aqui. Aqui é a parte que entra, claro. E, ó, a tela vem até cá em cima. Então, fica tudo bem protegido. Ela pode pular bastante, ela pula mesmo. Agora eu vou pedir Mário pra trazer ela. Amor! Que isso, Stéz? É Pula Pula. É Pula Pula? Pula Pula. Praia Partiu Partiu praia, Esther Vamos aonde? Pegar a Tia Lorena primeiro Partiu